Gente, um menino de um ano de idade é o primeiro caso de leishmaniose em humanos registrado neste ano em Guararapes. A gente volta a falar com o Guilherme Leal, que está ao vivo na redação aqui do SBT em Aracatuba. Guilherme, a criança está internada? Conta pra gente. Está sim, viu, Andréia? A criança está internada, mas o estado de saúde dela é estável. De acordo com informações da Prefeitura de Guararapes, essa criança de um ano mora ali no bairro industrial junto com a família. A Prefeitura informou que o último registro de leishmaniose em humanos em Guararapes foi em 2017, quando um idoso de 66 anos foi então diagnosticado com a doença. A Prefeitura disse pra gente também que já começou a fazer limpezas e também atividades de conscientização ali no bairro industrial e em todo o entorno pra alertar as pessoas da gravidade dessa doença. A gente lembra que a leishmaniose é uma doença transmitida pelo mosquito palha. Esse mosquito pica um cão infectado e então essa doença do mosquito vai para o ser humano. Por isso que é tão importante que as pessoas mantenham os quintais limpos, livre de acúmulo de folhas, de restos de construção, que esse ambiente também é propício para a propagação, o aparecimento do mosquito palha e também do mosquito Aedes aegypti, que são doenças que nós combatemos e que a gente acaba mostrando aqui todo dia no SBT Interior. Então, é um alerta na edição desta sexta-feira. Volto com você. É, a gente não cansa de falar, né, Guilherme? Todo mundo tem que fazer a parte que lhe cabe, né? É uma lição de casa para todo mundo. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Guilherme.